Torcinho do Atlético não canta mais, a Arena MRV é só torcinho de teatro. Não, Edenilson, some do meu galo, some, some seu horroroso, você matou meu meio de campo. Esta aqui ó, é nossa casa. Fala galera, dia de clássico. E nem me fale, porque o galo tomou um gol no final. A gente vai mostrar todos os bastidores deste jogo para você. Porque olha, não desceu ainda. Vai lá Cris, eu tentei mandar boas energias, mas não rolou. Mas a gente segue firme para a grande decisão. Vai contigo. Fala aí Arinha, beleza. Estamos aqui já, ó, direto da Arena MRV. Cheguei aqui cedinho, tá? Cheguei aqui por volta das nove horas da manhã para acompanhar. A turma já está toda ali, ó, trabalhando já, ó. Montando o gradil e leve trás, barril de chuva, refrigerante, comida. Já entraram também, o pessoal já entrou aqui das torcidas, né? Para colocarem as faixas, colocarem, enfeitarem toda a arquibancada ali com todas as torcidas sendo representadas hoje nessa grande final aqui entre galo e cruzeiro. Então daqui a pouco já tem gente aqui, já tem gente aqui ao redor aqui que chegou, né? O pessoal chegou de excursão, é, várias excursões do Brasil inteiro. Vamos conversar com eles então. Bora lá? Olha quem encontrou a turma lá de Uberaba. Esta aqui, ó, é nossa casa. Para quem gosta de jogar no bicho, para quem gosta de jogar no bicho, ó. É vários jogos, é vários jogos. Aí, ó. Bora, bora, tuas subir aqui já indo para o campo aqui. Bora, 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 bora. E aí, como é que está a expectativa? Milito estreando o time hoje. Altíssima, altíssima. 3 a 0. 3 a 0, 3 gol do 1. 3 gol do 1? O que vocês acham que o Milito vai escalar hoje ali no meio? Azar, Azar. Zarate mais alguém, o principal. Rubens, Rubens, por favor. Rubens. Rubens, Rubens. Carro podia também ali junto com a batalha, ó, de quarteta ali. Paulinho Ruto acabou. Paulinho Ruto, estou feliz, então. Vai dar boa, vai dar boa. Bora lá, cima deles, cabra. Bora, 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 bora. A entrada aqui agora choveu. Agora já veio pela parada, está de letra, está de boa, está tranquilo. Mas a turma aqui agora liberou a entrada mais rápida, mais fácil. Vamos embora. Está confiante? Estou vendo se você está confiante. Bora, Cris. Vamos, bora. Galo. Vamos ganhar, porra. Vamos placar hoje. 2 a 0 está bom. Nós já viu a instalação, gostou. O que? Viu a instalação, gostou. Vamos para o segundo tempo com ele, Rubens e Alisson. É nóis. Estou me entrando aqui já na Arena MRG, finalíssima do Campeonato Mineiro, Galo e Cruzeiro. A porta acima do Campeonato Mineiro. A porta acima do Campeonato Mineiro. Vai pra cima dele, cara! Vai pra cima dele, cara! O cara é o bicho, caralho! Vai pra cima dele, cara! 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 Vai pra cima, cara! Vai pra cima dele, 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 cara!